Música Do repórter Justiça anterior, você viu O doutor Ulisses tinha um papel assim de liderança extraordinária Ele tinha credibilidade, tanto credibilidade externa E todo mundo aqui sabia disso, com uma credibilidade interna Quem cobre o doutor Ulisses está cumprindo muito do funcionamento da Assembleia Constituinte Declaro promulgada Olá, você acompanha a partir de agora o sexto programa da série especial Que celebra os 30 anos de criação da Constituição Depois do regime militar, todos queriam fazer emendas Escrever alguma coisa na Constituição Federal E aí, nessas tentativas, surgiram propostas muito extravagantes E mais, no programa de hoje, conheça os direitos assegurados na Comissão da Ordem Social Que é uma espécie de extensão dos direitos fundamentais Seja bem-vindo ao Repórter Justiça Música Era muito emocional, por um lado, havia muita emoção em tudo Porque a Assembleia Constituinte é algo difícil de descrever É um pouco parecido com a floresta amazônica Só indo lá é que você percebe o que é aquele universo, o que é aquilo Então, viver uma Assembleia Constituinte é algo absolutamente inesquecível Porque o povo vem para dentro das instalações, vamos chamar assim No caso das instalações, era esse prédio aqui do Congresso Nacional Foi uma experiência extraordinária Era um tempo de muita esperança Era um tempo de muita crença no futuro do Brasil E o Brasil avançou muito, né, nesses 30 anos para cá Temos muito ainda o que fazer, naturalmente Mas a pavimentação para esses avanços que o Brasil alcançou nessas três décadas Decorre, sem dúvida, do texto, do alicerce, da base da nossa Constituição cidadã O mais jovem deputado constituinte, em meados dos anos 80 Saltou do movimento estudantil na Paraíba para o Congresso Nacional Aos 23 anos de idade e com mais de 90 mil votos No cotidiano dos trabalhos da Assembleia Nacional Lidava, por assim dizer, com a ingloria condição de ser um parlamentar muito jovem Eu fui barrado várias vezes em votações, algumas votações em cabine secreta Me colocavam aí a mão no peito e diziam Aqui só entra deputado Eu digo, mas eu sou deputado Eu, a certa feita, vim trabalhar num sábado Porque o rito de trabalho era sempre muito intenso E como não tinha sessão no plenário Não coloquei o paletói agravado Então na Câmara tem um conjunto de elevadores Que são usados pelos parlamentares Quando eu entrei no elevador O assessor já disse Aqui, infelizmente, é só para deputado Eu disse, mas eu sou deputado Ele olhou assim de cima a baixo e disse Cadê o paletói agravado? Hoje, senador da República Cássio Cunha Lima se lembra com saudades Daqueles tempos de debates acalorados Nas comissões e subcomissões Todas elas, para ele, muito importantes para as conquistas de direitos Todas elas têm sua importância Naturalmente, o capítulo das garantias e dos direitos individuais É um ponto importantíssimo da nossa Constituição A que trata da ordem econômica também tem a sua expressão Os temas vinculados à educação, saúde, igualmente E a saúde e a seguridade social estiveram em foco Nas discussões da comissão e das subcomissões relativas à ordem social A primeira mulher a ser eleita deputada federal pela Paraíba Lúcia Braga Compôs a bancada feminina na Assembleia Nacional Constituinte E diz que se orgulha de ter participado de debates relativos A oferta de saúde, seguridade Mas também da aprovação de emendas à Constituição De assuntos tão diversos para os brasileiros A gente elaborou emenda em favor da habitação popular Da licença de gestão de 120 dias Do tipo de posse rural em nome do homem e da mulher Dentre muitas outras progressistas Como a luta contra o racismo Contra o crime de tortura O problema da sua autoaplicabilidade ou não É um assunto que não compete à comissão de gestão Nelson Jobim ensina É preciso ter em mente a maioria Para aprovar a conquista de direitos em plenário No processo legislativo e no processo democrático Você tem que encontrar formas de formação da vontade majoritária Ou seja, nenhum parlamentar pode pretender ser o autor E o intelectual de tudo Ele precisa ter a capacidade de formar maiorias E formar maioria significa negociar, discutir, conversar, ouvir E ouvir, falar e negociar são três etapas do processo A quarta e mais importante É a hora certa para aprovar determinado tema em plenário Foi assim na Constituinte Os parlamentares experientes Sabiam exatamente o momento preciso De votar um assunto polêmico Chegou o momento de uma sessão específica Da Assembleia Começou Nós sempre discutimos pela manhã com o doutor Ulisses A organização da pauta Do mesmo dia da tarde A sessão da tarde Aí começamos a sessão às duas horas da tarde O doutor Ulisses começou a chamar os deputados Para fazer aquilo que a gente chamava de pinga-fogo Que era dizer alguma coisa E aquele pinga-fogo começou às duas Três Quatro Cinco Seis Sete horas e nada de votação E o doutor Ulisses chamando o deputado para falar Eu subi o plenário e disse Doutor Ulisses São sete horas O pessoal foi embora Aí ele disse assim para mim Ô Jobim Ainda não está na hora de votar Esse plenário está muito complicado Está bem Continua Sei que às oito horas Ele me chama e diz Olha, vamos votar Chama o pessoal Aí nós começamos a telefonar lá para gabinetes E tal Juntamos os deputados todos Aí quando tinham 520 ou 530 Eu disse ao doutor Ulisses Olha, doutor Ulisses Já estamos com o quórum Ele disse Ah, então agora chegou a hora de votar Aí eu perguntei para ele Mas o doutor Ulisses Que negócio é esse de hora de votar? Nós começamos às duas E o senhor vai me votar Às oito da noite Ele olhou para mim e disse assim Ô Jobim Nós nos reunimos de manhã lá em casa A pauta é complicada A matéria é complicada Disputada E quando a pauta é disputada E o plenário é este Desta conformação A hora de votar É quando os velhos estão com fome E os novos querem ver as namoradas Começamos a votar Aquilo foi uma correria Alguém queria fazer um debate Subir no microfone Gritavam Eu vou votar Vou votar Para de falar Vou votar E aí votamos rapidamente No próximo bloco O repórter Cristiano Oliveira Conta para você Quais foram os temas Mais extravagantes Que chegaram às comissões Da Assembleia Nacional Constituinte Não saia daí A gente volta já Levar moradores de rua Para trabalharem em fazendas Em troca de abrigo e comida Parece absurdo Mas foi uma das propostas Para a Constituição de 1988 Como essa Muitas ideias extravagantes Ficaram de fora E olha que Mesmo o que parecia Tão fora da realidade Foi pauta de muito debate Como é recorrente No Congresso Nacional O repórter Cristiano Oliveira Mostra pra gente Hoje em dia Uma votação de lei complementar Ou lei ordinária É motivo para grandes discussões No Congresso Nacional Na teoria Deputados e senadores Querem garantir Que a norma Alcance os interesses Das pessoas Que são representadas Por eles Se o clima É assim Trinta anos Depois da Constituinte O que dizer então De como foi Durante a formulação E a votação Da Carta Cidadã Era um livro A ser escrito Por isso todos queriam Escrever alguma coisa Todas as corporações Todos os grupos de interesse Queriam um artigo Ou um parágrafo Ou uma linha Ou um inciso Para chamar de seu O Constituinte Maguito Vilela Apresentou Uma emenda Para pintar de amarelo Aquele amarelo ouro Todos os carros oficiais Do país Naquela época eu achei louco Mas hoje eu acho que cabia Você ver na rua Passar um carro Amarelo Você fala Isso é um carro oficial É um carro público Gastando gasolina pública E se legislar Em causa própria Fosse pecado Iria ter Constituinte Pagando penitência De um dono De uma editora evangélica Que conseguiu aprovar E não sei por que Não está no texto Da Constituição De que não se pagaria Direitos autorais Para obras Que tenham como referência Ou inspiração A Bíblia E ele dono De uma editora E de uma gravadora De discos evangélicos Então Para ele mesmo E como também O vice-prefeito De Belo Horizonte Que colocou A chamada Emenda chapéu Só se via na cabeça dele Ele colocou Nas exposições transitórias De que o prefeito De uma capital Poderia ser ao mesmo tempo Deputado federal Ou seja Ele Só tinha ele Nessa condição Várias emendas Assim Meio malucas Apareceram Mas felizmente Foram Foram retirados E não parou por aí Havia muitas ideias Digamos Extravagantes Um artigo De um deputado De Minas Que queria Acabar Com a lei Que aboliu A escravatura Ele queria Instituir A escravatura E ele falava Ele fazia uma defesa Muito forte De que Um fazendeiro Poderia Pegar um indigente Um mendigo E levá-lo Para a fazenda Dar comida E roupa E casa E em troca Ele trabalharia Quer dizer Trabalhar em troca De comida Isso é Escravatura De novo E ele defendia Não Nós vamos salvar vidas Que estão perdidas E tal Todos os parlamentares Que apresentavam Emendas descabidas Tinham claro Direito a voto Então como fazê-los Desistir da ideia E ao mesmo tempo Apoiar outros projetos Nem sempre era possível Por isso Há quem diga Que na Constituição Existem artigos Que não deveriam Estar lá Basta ver E eu costumo Sempre repetir É que a Constituição Prevê Dentro do seu texto O colégio Dom Pedro II Não é matéria Constitucional Por mais importante Que seja o colégio A Constituição Fixava A taxa de juros Não há Nenhum sentido Numa Constituição Que se pretende Permanente Estabelecer algo Que é o mercado E as leis Econômicas Que regem A Constituição Ao meu ver Exagera Na Na discriminação De alguns tópicos Como por exemplo Na questão previdenciária Ela entra Muito A fundo Em questões Que naturalmente A sociedade Vai evoluindo Muito rápido E com isso A necessidade De constantes mudanças Constitucionais A ideia De muitos direitos Sem verificar De onde viria A fonte De sustentação Financeira Orçamentária Desses direitos Criou Sem dúvida nenhuma Um impacto Na sociedade Que a sociedade Ela acaba tendo Se socorrer Do judiciário Eu tenho direito A saúde Eu tenho direito A um meio ambiente Saudável E o Estado Não está conseguindo Eu tenho direito A segurança pública O Estado Não está conseguindo Me assegurar isso Então eu vou A justiça Procurar Este direito Porque o Estado Não está Asegurando Evidentemente Que a questão Fiscal A questão Orçamentária Acabou impondo Inclusive Se nós formos Verificar Desde a promulgação Da Constituição De 88 Até hoje Um aumento Do nível De imposto Que a sociedade Brasileira paga Quando da promulgação Da Constituição Em pouco mais de 20% Hoje já está Em torno de 35% A 37% O imposto Que a sociedade Paga Ou seja Se há mais direitos É necessário Financiar esses direitos E aí a sociedade Toda tem que pagar Para explicar Este aumento Temos de voltar A 1987 E analisar O que era discutido Mas não com o olhar De hoje E sim Do ponto de vista Da época O Brasil saia De um período De restrições À liberdade Muitos direitos Haviam sido caçados Então a nova Constituição Era a garantia De que a vida social E política Do cidadão brasileiro Teria finalmente O caminho Que a própria sociedade Quisesse Em outras palavras O texto Reflete A época Conturbada Que o país Havia acabado De passar A Constituinte Era como um carro Que só tinha faróis Traseiros Não tinha faróis Para o futuro E realmente Nós só tentávamos Corrigir o passado Era uma alucinação Era uma paranoia Em relação Em relação A todo O regime De restrições De repressão Política De ausência De liberdade Durante o governo Militar No começo A sociedade Parecia que não Estava muito atenta A dimensão De uma Constituinte Originária A Constituinte Originária Ela pode tudo Uma Assembleia Nacional Constituinte Originária Ela pode tudo Se ela quisesse Declarar monarquia No Brasil Teria declarado Se ela quisesse Ter declarado Questões Em relação A liberdade De expressão Teria declarado O poder constituinte Originário Pode tudo E eu acho Que a sociedade Os atores sociais Só foram perceber Isso um pouco mais tarde As organizações As associações Os agentes Da sociedade Acabaram percebendo Isso um pouco mais tarde Que aquela carta Poderia tudo Depois do intervalo O repórter Justiça vai mostrar Que segundo Nossos entrevistados Existem outros pontos Na Constituição Que não deveriam Estar lá A gente volta Daqui a pouco A chamada Constituição Cidadã Asegurou muitos direitos Para os brasileiros E quanto a isso Não há dúvidas Mas em alguns aspectos Ela é vista Com restrições Por especialistas Que condenam Os excessos Na carta magna Será também Distribuído aos jornalistas O artigo 59 Da Constituição Fala do processo Legislativo No âmbito federal As normas Que devem ser Analisadas Pelo Congresso Nacional Uma delas As emendas Ao próprio texto O artigo seguinte É o que estabelece As regras Para essas mudanças Deixa claro Quem pode apresentar As propostas Além do número mínimo De parlamentares Exigidos para isso O trâmite da emenda Também está No artigo 60 E finalmente A Constituição Estabelece Que tipo de emenda Não poderá ser aceito Essas regras Estão na Constituição Porque os legisladores Queriam fazer Com que qualquer Modificação no texto Fosse realmente O desejo Da maior parte Do Congresso Nacional E que a possível Mudança não fosse feita Da noite para o dia Por isso A exigência De dois turnos De votação Na Câmara E no Senado Matérias como Previdência Matérias como Reforma administrativa Que a Constituição Foi muito detalhista Ao descrever A administração pública Isso acaba Levando A um excesso De judicialização Basta ver Que mesmo aqui No Supremo Tribunal Federal O maior número De ações Se refere A questões De interpretação Das reformas Administrativa E Previdenciária Que a cada Dois, três anos Nós temos Reformas Nesse aspecto Nós tivemos Emenda 19 Emenda 20 Emenda 36 Emenda 41 Então O fato de se levar Tudo à Constituição Naquele momento Me parece ter sido Um erro Obviamente Olhando de hoje Como você disse Olhando com os olhos De hoje Para o passado Naquele momento Pareceu Aos grupos A todos os grupos Que eram importantes Principalmente Porque vínhamos De 20 anos De uma ditadura militar Ela foi uma Constituição Daquele momento Por isso Que se misturou Tanto Constituição Com a legislação Olha A Constituição Tinha até Limite de juros Em 12% As disposições Transitórias Ficaram cheias De coisas Sem sentido Então não foi Uma boa Constituição Acho que teria Que ser menor Mas para aquela época Foi muito importante Porque atendeu Vários setores Possibilitou A aprovação Da Constituição E eu acho Que o Brasil Precisava sim Daquela Constituição Naquele momento Político Depois de um regime militar Muita gente reclama Ah, mas vocês não param Eu fui deputado Depois da Constituinte E ainda fui deputado Cinco vezes Eu fui mais de 20 anos Deputado federal E ouvia muita crítica Em todos os lugares Que ia Inclusive fora do Brasil No exterior Vocês não param Toda hora vocês fazem uma lei Realmente o Brasil é A Constituição O Congresso Nacional Parece uma padaria Tem que todo dia Soltar uma lei Como se a lei fosse Pão, biscoito Esse tipo de coisa Eu vejo Às vezes deputados Inclusive Fazerem propaganda Eu fiz 500 leis Meu Deus do céu Em outras palavras As emendas São a saída Para as mudanças Que os tempos modernos Exigem da Constituição Mas será que estão sendo Usadas como deveriam Há quem diga que não As emendas Ao invés de tirar A gordura da Constituição Elas só estão alterando O tratamento dessa gordura Isso é algo interessante Porque Tanto o Congresso Quanto o Executivo Reclamam muito Do tamanho da Constituição Texto extremamente analítico Só que ao fazer a reforma De algumas matérias Não retiram essas matérias Simplesmente Mudam o tratamento Dessa matéria Ou seja A gordura continua Uma gordura reciclada O que vem sendo feito Há menos tempo Mas agora De uma maneira Mais sistemática Por parte do próprio Supremo Tribunal Federal É uma nova interpretação De alguns tópicos Por meio da mutação constitucional Que é uma outra forma De adequação Reinterpretação Da Constituição Para ser mais Prática Para os dias de hoje As emendas E a mutação Permitem É que nós Possamos adequar Alguns excessos Aos dias de hoje Até agora Ficou claro Que existem sim Excessos na Constituição E que isso é fruto Do ambiente político De 1987 O Brasil saia de um regime De exceção A legado da Polícia Federal Entendeu nada Absolutamente nada Imposto sindical Absolutamente nada Isso deveria ser Desconstitucionalizado Não é? Quer dizer Eu acho que Teria que se fazer Uma limpeza Daquilo que eu chamo De entulho constitucional Que é quase tudo Não é? Para se adotar Uma Constituição Mais leve E remetendo A legislação ordinária Ou complementar Aquilo que deve ser remetido Primeiro Tem de haver Uma Constituinte Que é uma Assembleia Constituinte Eleita para essa finalidade Fazer uma nova Constituição Feita a Constituição Essa Assembleia Se dissolve O grande mal Da Constituinte de 88 É que a Assembleia Não se dissolveu Então eles legislaram Para eles mesmos Haja vista Que o recall não veio A revogação De mandato não veio Por quê? Porque eles iam continuar No Congresso Nacional Então tem de haver Uma Assembleia Constituinte Que a gente vai eleger Só para Fazer uma nova Constituição Feita a Constituição Dissolve-se a Assembleia Tchau Muito obrigada O repórter Justiça Levou o tema A quem cobriu A Constituinte Como jornalista E também conversou Com o ministro Do Supremo Tribunal Federal Eles discordam Da ideia De uma nova Constituinte Quando se vai votar Uma reforma política Já tem dificuldades A reforma tributária Já tem dificuldades Abrir uma Constituição De novo Não vai dar Em lugar nenhum Não há debate A altura Do que houve Na Constituinte Para se fazer Uma nova Constituição Ou melhorar Nada Pode piorar Então a história É mesmo continuar Com emendas Emendando a Constituição Porque maioria simples Ficaria muito Mais fácil Aparentemente Mas o debate Ficaria muito acirrado Nós precisamos Alterar A Constituição Para que haja Uma reforma política Que aproxime Novamente O representado Do representante Esse é o grande desafio A partir disso O grande desafio Do Supremo É exatamente Garantir a implementação Dessas alterações Para que Daqui duas eleições Uma, duas eleições Realmente o povo Se sinta representado O Supremo Tribunal Federal Ele tem O grande papel Como eu disse anteriormente É de poder moderador Porque aquele Que interpreta A Constituição Aquele que diz A última palavra Sobre o que é a Constituição Sobre o que São as emendas As alterações A eventual reforma política Ele tem que moderar Ele tem que garantir A estabilidade Obviamente Isso É É Uma questão Muito importante E uma linha tênue A gente garantir A estabilidade E querer Alterar Às vezes Eventuais Reformas E no programa Da semana que vem Os trabalhos Em uma comissão De muito interesse Para todos nós A comissão De família Educação Cultura E esportes Você não pode perder Até lá Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado.